Desligou Eu não sei ser assim Desligou Eu não sei ser assim Sobrenome do teu pai Cê não arrisca ir embora Pra quem sabe amar Eu fico assim, tô confuso com você Com você Passa o dia pra pensar E quando chega a noite Um minuto pra falar Que a gente pode só se ver se esconder Se esconder E tanto faz Se você vai terminar de madrugada Agora o amor só vai embora E deixa a porta encostada E nem se importa com o que a gente sentir Desligou Desligou Eu não sei ser assim Desligou Eu não sei ser assim Tão bom quando a gente vai se encontrar na sua casa sem ninguém está Que a gente pode só se ver se esconder Se esconder Se esconder E tanto faz Se você vai terminar de madrugada Agora o amor só vai embora Agora o amor só vai embora Agora o amor só vai embora E deixa a porta encostada E nem se importa com o que a gente sentir Desligou Eu não sei ser assim Desligou Eu não sei ser assim Eu não sei ser assim Desligou 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 Desligou, eu não sei ser assim Desligou, eu não sei ser assim Desligou, desligou, desligou E tanto faz se você vai terminar de madrugada Agora o amor só vai embora e deixa a porta encostada E tanto faz se você vai terminar de madrugada Agora o amor só vai embora e deixa a porta encostada E nem se importa o que a gente sente Desligou, eu não sei ser assim Desligou, eu não sei ser assim